Zuman's Play, uuuuh! Vamos ver se o mano quer um rolê Opa, quer um rolê? Quer dar um rolê? Bora dar um rolê? É, tá bom Bora Ae, é com emoção hein mano Adoro Rapaziada, a fuga que eu dei aqui foi meio bosta, meio fácil Então, mas eu não vou fazer vocês perderem tempo nessa fuga Então, fiquem aí apenas com Halay Tinha um momento top da fuga aí que ficou muito boa, maravilhoso, glorioso Zumuzoso, ficou muito bom Bateu em mim ali e o Steve chegou bem na hora Meu Deus, cara Tá muito bom velho Olê Ah, você não é via a polícia agora não pode falar, pega ele hein Olha uma aqui já Opa Pega ele, pega ele, polícia Pega ele, polícia Pega ele, polícia Pega ele Entra, já chegou outro, já chegou outro Já chegou o helicóptero, ouvindo barulho Olha o helicóptero Olha 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 Opa Opa, bateu no pote Olha o cara mano Vambora rapaziada, vambora Já encontramos os caras de novo mano Vambora Olha Esse cara já tá caçando nós adoidado Já descobri, já viu que nós tava dando fuga Já começou a caçar os uns play Esse cara tá ligeiro Volta, Steve Aqui tem que, aqui tem que controlar bem o lance porque O Willy tá de ouro, só as aventuras aqui não Já foi Já foi Só sobrou o Willy, ele só sobrou tu Vamos lá com ele, vamos lá com ele Vamos lá com ele, vamos lá com ele Vamos sair do carro aqui e se render Fingir Mas tem que entrar na hora que eu vou falar hein Bora Opa Carma na mão aqui, ninguém viu Perdemos, perdemos o Willy Perdemos o Willy Perdemos o cara Olha os caras, os caras Perdemos, pô Aí eu tô entendendo, corre, corre, corre Ah, rapaz Era brincadeira pro céu Muito bom Ai, olha o Samu Eita lasqueira mano Esse é o Samu que vai salvar sua vida hein rapaziada É que merda hein Bora, bora que é fuga Em várias viaturas Mais um vídeo bom né véi É o que eu falo mano Todo vídeo da gente tem novidades Sempre tem que se rir de coisas diferentes Aqui nós é top Pega ele por isso, pega ele Aqui nós improvisa várias coisas rapaz Volta Steve, volta aqui cara Pega ele Vamos olhar pra frente aqui Volta, volta Que pega ele o que pô Bora, aqui não tem muita opção de beca, é mais reta praticamente Jogar pra esquerda porque senão não... Olha lá lá Uuuu Uiuiui Ó Opa, os caras... os caras se bateu mano É isso, é isso, meu amor Acelera, acelera Ô, o cara tá como levantado dentro do carro véi Meu Deus do céu Cadê a física, Karina? Pra finalizar a fuga Pra finalizar a fuga Aí ele, ele tira Olha... o ratão se matando sozinho Nossa! o 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 oo o o volta cara e agora 금 vantagem pode ser agora pode ir agora hein Ah, olha isso Batida em posta Assim o carro, o carro vira mortal, cara Ah, sai daí Opa! Opa! É bom, é bom Nossa, que rodaram Olha a abertura ali Nossa, mano Ele tá pertinho, vendo o jeito, então Vindo um barulho, olha, andou ali Uh, tá ficando pra trás, velho Volta, cara Não é por aí não, oficial Não é por aí não Volta Volta, Steve Faz minha voz, Steve Tá vindo a milhão, tá vindo a milhão Bora, rapaz, você que a fuga tá boa Será que o senhor dizia que eles compraram a padaria Onde vão ficar bolados? Ah, isso tava lá atrás ainda, hein, lasqueira Opa! Oh, eu vou explicar Calma, eu vou explicar Vamos economizar a lataria aí do carro Opa! 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 Agora ele não foi muito, hein Foi muito, foi muito, rapaziada Uhul! Ixi! Já era Ah, eles tavam subindo ali a rua Ah, moleque! Nossa, mano O cara na contramão Bem feito Tá, vamos ver agora Acabou, acabou o nem-meri Ah, moleque Top, top É isso, cara É isso Ninguém pega nós hoje, não, pô Deixa eu baixar minha mão Passou duas aqui Olha lá, olha lá, olha lá Vai olhar pra trás Tem que perguntar se o oficial tem pão? É, vamos parar de bater papo aí Vamos trabalhar, né, policial? É, entendeu Vamos parar de bater papo, por favor, né, cara? O que vocês querem? O que vocês querem? Nossa, consegui driblar Consegui driblar já Ah, nossa Pensei muito agora Perdi velocidade Só que foi esperto Ele jogou a viatura pra não bater, pelo menos Só que daí acabou indo mais reta ainda Querendo ou não Ah, moleque Foi muito, cara Foi muito Muito olé Muito olé Tem o Elin já? Oh, meu Deus Oh, meu Deus Nossa, eu ia me esconder ali Sabia que eu... Oh, eu tô aqui Não tem ele não Não tem ele não Vambora É isso, é isso Só tá duas Só tá duas viaturas, rapaziada Só tá duas, hein Eita, deslizou por causa do bagulho Bom dia Olha o Steve lá Ih, tá perdido o Steve Ah Ih, meu Deus Caiu, caiu, caiu Eu vi aí Ainda tem fogo na outra, mano Nossa senhora Nossa senhora Ele ficou na outra ainda O que acabou por essa aqui, já O que acabou? Ah Olha lá, olha lá Nossa Eles não viram, eles não viram que eu tô aqui, não Meu Deus Olha lá, eles estão batendo papo O que que aconteceu? Deu Deu bom, vamos sair por aqui Ah, moleque Fuga boa, véi Ó, como é que é? Fala de novo Ah tá Vai pegar sim Vai pegar nunca Opa Opa Opa, policial O que que deu, cara? É bom Não é a gente não Eu sempre falo que não é eu, cara Tadinho de nós, né, cara Tadinho de nós Corrupto Ali a polícia passa, rapaz Ali a polícia passa, mano Eu achava que não passava não Mas ali a polícia passa Já fiz o teste já com a viatura Polícia corrupto Nossa, eles pegarem a nós Vai dar uma costa de nós Nossa, a outra apareceu aqui Não queria conversar, a polícia não quer bater papo não Conversar, a conversa é entre eles mesmo Aí, ó Enganchou no Porsche Ah, mentir se vocês conseguem ouvir Ele tava falando Ele, oi Aí ele, oi Muito bom, muito bom Opa, não tô aqui, cara Ele foi pra lá, policial Ele foi pra lá Pega nunca Olha a viatura ali atrás Oxi Ela cansou Foi dormir, pô Foi sem querer, hein Foi sem querer É Coitado, caramba, vai atrapalhar duas vezes, véi Isso, tamo brincando, hein Tamo brincando, hein Tamo brincando muito, rapaz Então vambora Vou tentar pegar mais sério, vai Vou tentar pegar mais sério Pra dar fogo mais rápido dos caras aqui Aqui é meio reta Aqui é meio reta Nossa Opa, o vento foi secado Pra outro lado, pá Ela ficou Nossa Ficou Ah, mano Ele, ele, ele levou o Porsche lá atrás Eu levei o Porsche aqui E ele ficou, tamo Opa Certinho, mano No contrapé Sabia que ele ia girar Você é tão de bem, esse pro céu É fuga, cara É a dica Sempre fazem ao contrário do que a maioria faz Que daí os policiais se confundem fácil É isso mesmo Socorro, policial Cadê esse? Vira pra cá Opa, não É eu Nossa Já voltei com tudo Já saí no contrapé Já Também quase carro com a porta Ah não, o cara Olha o cara lá onde ele tá Tudo errado Perdi nosso Perdi nosso aí, policial Tá perdido aí, policial Nossa, velho Mecânico E a hora que ele falou que não ia conseguir Se falasse que conseguiu Acho que ia mais rápido Ixi, tá lento Tá muito devagar Acabou 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 Nossa Olha lá, vamos chamar reforço Chamar reforço QR cupom QR cupom Socorro, socorro, socorro Encosta, encosta, encosta Meu Deus Boa, boa Você que freou do nada, velho Foi um susto Não, leva o pó de umas pra ele Não, leva o pó de umas pra ele Quase, quase, quase Ali, ela conseguiu segurar nos 360 Ali Para não ficar no contrapé Volte Ah não Leve o pó de não Os músculos Cuidado aí Calma aí, olha isso que eu falo do Lancer Cara Do nada ele não vira, mano Uma hora ele vira muito Outra hora ele não vira Por isso que eu dou umas batidas toscas Do nada Pode ver que do nada Tem umas batidas toscas Do nada tem hora que ele vira, cara Quer dizer, ele não vira Porque o Lancer vira muito Mas tem hora que ele não vira Ixi, as duas Ah, se eu soubesse que as duas Tinha se travado Opa Ei Fala, rapaziada Complicou pra nós, rapaziada Confia, confia, né Pô, já deu fuga de bicicleta É verdade O que é o carburador furado? Verdade, faz sentido Faz sentido Já deu fuga com o carrinho de rolimã Pô, pode confiar Opa Ixi Pô, você já tava meio perdido ali Se eu tivesse ido pra direito Olha o da viatura Ah não, é só uma, né Tô aqui, hein Ih, foi de ré Aí Será que ele viu? Ah, ele viu Achei que não tinha visto, não Olha Ah, vou aproveitar que só uma, né Mano, vamos aproveitar que só uma Aproveitar que é só uma Ixi, já vi o outro Colocaram Olha o Fuscão, sai daí Fuscão Uh, tá ficando pra trás, hein Nossa Já consegui avisar que não é a gente não Ih, bateu, bateu Não vi que ele tinha batido Opa, tá aqui Cara, não vi que ele tinha batido lá, cara Oh, meu Deus Ah, não Ixi, essa fuga aqui Eles tão querendo tirar o nosso carro verde, cara Os caras tão querendo tirar o nosso carro verde, rapaz Os caras tão querendo tirar o nosso carro verde Se eu perder a fuga aqui Eu tenho que trocar o carro Pra quem não sabe Trocar o carro não Trocar a cor do carro Pra outra cor Aí eu só volto pro verde Se eu ser preso na outra cor também É uma brincadeira nossa aí Já era, hein Oh, bateu no poste Bateu em mim ali E o Steve chegou bem nova Nossa Perdeu, perdeu, meni Perdeu, cara Nossa, carasca Perdeu, pô Aí, tá entendendo Corre, corre, corre Era brincadeira, policial Pô, tô se matando sozinho Nossa, carasca Chegou a bater Opa, dariste Opa Agora ele não foi muito, hein Caiu, caiu, caiu Eu vi Eu vi Não é aí não, policial Não é aí não Ainda nem empugou na outra, mano Nossa senhora Ele empugou na outra ainda Olha aí, ó Ai, ó Ai, ó Ai, ó Foi sem querer, foi sem querer Corre, cara Corre, cara Vai tropar a duas Opa Certinho, mano No contra pé Sabia que ele ia girar Você é tão de bem, você pro céu É fuga, cara